Uma boa noite a todos, eu sou o acadêmico Eduardo Alberto Baumel, sou acadêmico da oitava fase do curso de zootecnia da Universidade Estadual de Santa Catarina e sou atual presidente do Centro Acadêmico de Zootecnia Christian Piaz de Ombelli. É com imenso prazer que nesse dia iniciamos a primeira semana acadêmica de zootecnia, transmitida online e 100% gratuita. É com muito prazer que eu gostaria de apresentar a vocês toda essa equipe magnífica de pessoas incríveis que fez com que esse evento acontecesse, que forjaram, vencendo desafios e conseguiram fazer esse evento ser um sucesso. Gostaria de chamar então os membros do Centro Acadêmico para se apresentar brevemente e daremos continuidade ao evento logo a seguir. Boa noite a todos, meu nome é Elivaldo Polese, eu sou acadêmico do curso de zootecnia, estou na nova fase e sou vice-presidente do Centro Acadêmico e essa é a minha segunda chapa. Na chapa passada eu era diretor da cultura e é com imenso prazer que a gente organiza esse tipo de evento para a comunidade acadêmica e para os demais interessados da parte agrícola e principalmente da produção animal do nosso país. Então, eu também sou bolsista do grupo de melhoramento genético, onde a gente desenvolve trabalhos nas mais diversas áreas do conhecimento relacionado à produção animal e a zootecnia e é com imenso prazer hoje que a gente está aqui para transmitir para vocês essa semana acadêmica e espero que todos todos estejam bem, estejam conseguindo acessar os links e tudo mais e vou passar a palavra para o próximo integrante que vai se apresentar também para vocês. Boa noite, meu nome é Renan Lima Sávio, eu sou acadêmico da quinta fase do curso de zootecnia da UDESC, eu estou na minha primeira gestão do Centro Acadêmico, na qual sou presidente do Conselho Fiscal e, além disso, também atuo como diretor de projetos da Zootec Júnior, a empresa júnior de consultoria agropecuária do nosso curso e, recentemente, eu iniciei como voluntário em projetos do grupo de melhoramento genético. Boa semana acadêmica a todos! Boa noite, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam bem, eu sou Amanda Escuciato, sou acadêmica da sexta fase do curso de zootecnia, eu sou secretária do Centro Acadêmico, essa é a minha segunda chapa, sou também monitora das disciplinas de Fisiologia Animal 2 e biotécnica da reprodução animal. Também sou componente do grupo de estudos em reprodução animal e espero que essa semana acadêmica seja muito proveitosa a todos vocês. Obrigada pela participação. Então, boa noite, pessoal! O meu nome é Cheyenne, eu sou acadêmica do curso de zootecnia também, estou na oitava fase do curso, atualmente sou tesoureira nesta gestão. Na gestão passada, atuei como secretária e eu quero desejar umas boas-vindas a vocês, um bom evento a todos e aproveitem também para adquirir o máximo de conhecimento nessa nossa semana aí que vai acontecer. Boa noite a todos! Eu me chamo Ana Lúcia Bagolin, eu estou na quinta fase do curso de zootecnia e eu sou diretora do meio ambiente no Centro Acadêmico. Além do CEA, eu faço parte do GEPOV, que é o grupo de estudos e pesquisa em ouvindo cultura, e também recentemente eu entrei na Zootec Junior, que é a empresa júnior de consultoria agropecuária. Eu desejo um bom evento a todos e que tirem o melhor proveito. Obrigada! Então, boa noite a todos! Eu me chamo Felipe Arrovani, sou acadêmico da quarta fase do curso e essa é a minha primeira gestão no Centro Acadêmico, na qual eu sou vice-secretário. Gostaria de desejar a todos um ótimo evento! Boa noite a todos! Eu me chamo Ana Cláudia Azagrande, sou acadêmica da quinta fase, então, no curso de zootecnia. Essa é a minha primeira gestão no Centro Acadêmico, eu atuo no quarto como diretora da cultura. Também faço parte dos grupos de pesquisa do GEPOV, que é o grupo de estudos em ouvindo, o grupo Udana, que é o grupo de estudos na nutrição animal, e também do grupo de EMG, que é o grupo de melhoramento genético. Eu desejo a todos uma ótima semana acadêmica! Boa noite a todos! Meu nome é Marcel Gato de Vite, sou acadêmico da sexta fase do curso de zootecnia. Essa é a minha primeira gestão no Centro Acadêmico. E eu sou diretor de esportes e também sou bolsista no LANA, Laboratório de Gestão Animal. Desejo a vocês uma boa semana acadêmica! Boa noite a todos! Meu nome é Ana Luísa Freitas, sou acadêmica da terceira fase do curso de zootecnia. Atualmente, estou na minha primeira gestão no Centro Acadêmico e atuo como diretora de imprensa. Também faço parte do UGT Aqua, que é o grupo de trabalho em aquacultura. Desejo a vocês um ótimo evento! Boa noite a todos! Eu sou o Gabriel Santos Camargo. Eu estou na oitava fase do curso de zootecnia. Essa é a primeira gestão que participo dentro do CEA, onde eu ocupo o cargo de vice-presidente do Conselho Fiscal. Atualmente, eu não possuo e não estou participando de nenhuma bolsa e nenhum grupo de estudos. Desde já, agradeço a presença de todos e desejo para todos um bom evento! Boa noite! Eu me chamo Nicole Vieira Elri, sou acadêmica da terceira fase do curso. Faço parte do Centro Acadêmico e no Centro Acadêmico, meu cargo é suplente. Eu desejo uma excelente semana acadêmica a todos vocês! Bom, boa noite a todos! Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a presença dos 1.203 inscritos que a gente teve na semana acadêmica. Meu nome é Bruno Moreira da Rocha, eu estou no quinto semestre do curso de zootecnia da UDESC. No Centro Acadêmico já é meu segundo ano de Centro Acadêmico. Nessa gestão, eu estou no cargo de vice-tesoureiro. Também sou membro da Zootec Junior, que é a empresa júnior de zootecnia da UDESC. E esse semestre, eu entrei no GMG, que é o Grupo de Melhoramento Genético, e no GPOV, Grupo de Estudo e Pesquisa em Ouvintos. Eu tenho certeza que essa semana acadêmica vai ser muito produtiva, vai ser de muito conhecimento. E como no início da quarentena, quando tudo começou, lançaram a hashtag O Agro Não Para, eu queria dizer para vocês que o agro não para e o conhecimento também não para e nunca deve parar. É uma excelente semana acadêmica a todos! Bom, pessoal, teríamos mais um integrante para se apresentar, mas infelizmente, por motivos pessoais e de saúde, ele não pôde estar presente. O nome dele é Emerson Zatti, ele é representante de Centros Acadêmicos do nosso curso e também deseja, com certeza deseja para vocês, um excelente evento. Pessoal, dando continuidade à nossa semana acadêmica, esse primeiro evento online constitui a 17ª Semana da Zootecnia. E eu gostaria de repassar um recado do nosso magnífico reitor da universidade, que infelizmente não pôde se fazer presente na transmissão ao vivo, mas que deixou um recado muito importante para todos nós. Só um minuto, pessoal, já vou compartilhar aqui. Ok. Olá, alunos, professores, toda a comunidade acadêmica do curso de zootecnia. Estamos gravando esse vídeo em função da 17ª semana da zootecnia. Eu gostaria de parabenizar os alunos do curso de zootecnia pelo seu dia, o dia do zootecnista, que ocorreu no dia 13 de maio, a semana passada, e também pela organização da Semana da Zootecnia. Profissão esta muito importante dentro do contexto nacional e internacional, a produção agropecuária, em especial a produção animal. Então fica aqui o nosso reconhecimento por toda a dedicação e empenho, tanto dos professores do curso de zootecnia, quanto também dos nossos alunos. Tenha uma boa semana acadêmica a todos. Bom, pessoal, nosso magnífico reitor com certeza nos representa muito bem e atende todas as demandas do nosso curso. E, além disso, não somente o nosso reitor nos possibilita conhecimento e acesso para criar eventos como esse, mas como também o nosso centro acadêmico sempre foi muito bem apoiado e amparado por nosso departamento de zootecnia, que hoje tem como chefia os professores, doutores Ana Luísa Bachman-Schogor e Pedro Delbianco Benedetti, que também movem montanhas para que eventos como esse possam ser realizados. Além disso, nosso centro acadêmico, eu gostaria de agradecer as direções, direção de ensino, pesquisa e extensão, e ao quadro de professores que compõem a nossa universidade. Agora que todos já se apresentaram, eu posso dizer que estou muito feliz com a representatividade que esse evento alcançou e tamanha importância. E tudo isso só foi possível porque diversas pessoas se recusaram a ficar na inércia e decidiram fazer algo para transformar esse complexo momento em que vivemos em um momento de ócio criativo e produtivo, como já dizia o filósofo. E, por isso, eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram a produzir um evento para ajudar a construir o conhecimento. Dentro dessas pessoas que nos ajudaram, os nossos patrocinadores, a empresa Vetanco, que é uma empresa muito parceira nossa há muito tempo, a Senepol Vitória, que também é uma parceira nossa ali, estuda junto com a gente, a Odontologia Buffon, For Sul Silagem, Granja Santa Lúcia. Além de nossos patrocinadores, que nos representaram o capital para investir em um evento tão importante como esse, os nossos apoiadores, que não menos importantes, longe disso, foram muito importantes para nós, nos ajudaram na divulgação desse evento, bem como ajudar a conseguir inscritos. Dentro deles temos o Grupo PET de Zootecnia da UDESC, a Zootec Junior, consultoria agropecuária também da UDESC, ao Grupo GABA, que é o Grupo de Ambiente e Bem-Estar Animal de Zootecnia da UDESC, o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da UDESC Campus do CAVE, em Lages, o Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal de Sergipe, o Grupo GANA da UDESC, que é o Grupo de Aditivos e Suplementos de Nutrição Animal, o GEPOV, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ovinos, também da UDESC, GAS, Grupo de Estudos de Animais Silvestres da UDESC Oeste, o GMG, que é o Grupo de Melhoramento Genético da UDESC, o GAVE, que é o Grupo de Estudos em Agricultura da UDESC, o GAPI, que é o Grupo de Estudos em Apicultura da UDESC, GTAQUA, que é o Grupo de Trabalho em Aquacultura da UDESC, o Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Espírito Santo, o Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, o Centro Acadêmico de Zootecnia Otávio Domingues, de Colorado do Oeste, de Rondônia, do Instituto Federal de Rondônia, o CA de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, o campus de Curitiba, e Nova Azul, Universidade Federal de Rondonópolis, CEAGRI, que é o Centro Acadêmico de Agronomia do Instituto Federal do Paraná, o CA de Medicina Veterinária da UCEF de Chapecó, Centro Acadêmico de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Concórdia, Diretório Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade da Fronteira Sul, do campus Realeza, no Paraná, Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins, Centro Acadêmico de Zootecnia do Alto Uruguai, o Grupo PET, de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Realeza, no Paraná, a Zootecnia da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, o Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Horizonte, o Centro Acadêmico de Agronomia do Instituto Federal de Concórdia, o Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal de Curitiba, perdão, Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba, e, além disso, agradecemos também a todos que ajudaram a compartilhar e divulgar o evento em suas redes sociais particulares. Por tudo isso que já mencionamos e comentamos há pouco, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, como já foi bem salientado, aos 1.213 inscritos que estão compondo esse evento magnífico. E também saliento que o intuito desse evento é de trazer conhecimento e argumentos técnicos para que possamos sempre estar preparados para o mercado de trabalho e que, de alguma forma, possamos cooperar com a sociedade de forma positiva. Eu desejo a vocês um excelente evento, que vocês possam tirar o proveito de tudo, e, com isso, eu declaro aberta a 17ª Semana da Zootecnia. Bom, nós vamos dar início, então, às palestras, logo a seguir. Só um minuto, pessoal. Vamos aguardando a entrada do... do palestrante de hoje. Só um minuto. Então... Acho que... aqui, muito bem. Boa noite, professor Paulo. Está me ouvindo? Professor, boa noite. Boa noite. Estamos aguardando enquanto o professor se prepara. O professor está me ouvindo? 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 O professor, acho que agora deu sinal do microfone do senhor. Alô? Opa, que maravilha! Agora foi! O professor está me ouvindo? É uma honra ter o senhor aqui. Se o senhor gostaria de se apresentar, eu vou falar um pouco mais sobre o currículo do senhor para dar uma breve introdução, mas se o senhor quiser dar uma boa noite para o pessoal e fique à vontade. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, essa imensa oportunidade. Bom, pessoal, aguardem só alguns instantes. Tem uma desse probleminha. Tá dando retorno. Vocês me ouvem? Sim. Então, vamos... Acho que agora deu sinal do microfone do senhor. Tá. Alô? Opa, que maravilha, agora foi. Então tá, vamos continuar aqui, né, sempre tecnologia, às vezes dá um problema. Fico muito feliz com a presença do senhor. Então, vou me apresentar, eu sou o Paulo Campos, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Viçosa. É um imenso prazer estar aqui com vocês. A gente planejou, no início, que ele fosse realizado de forma presencial, mas aí a gente sabe que não é possível, né, principalmente devido a esse período de Covid que nós estamos. Então, eu agradeço aí imensamente pelo convite. E é uma pena, né, que não estou aí perto pra poder visualizar todo mundo aí, de estar mais perto de vocês, mas não faltarão oportunidades de estar junto aí na UDESA. Jamais, professor. O importante é a gente se esforçar sempre pra conseguir trazer conhecimento pra todos os acadêmicos, né, e o professor, assim, de primeira, não negou de nos ajudar aí nessa transmissão, que tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Opa, que maravilha. Bom, hoje a nossa palestra será proferida pelo professor Paulo Campos. Como está aí, o tema da palestra dele será estresse por calor na produção animal, prejuízos ou oportunidades. Como o professor Paulo deu uma pequena introdução, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, em 2009, mestrado em bioclimatologia e nutrição de monogástricos pela Universidade Federal de Viçosa, em 2011, com período sanduíche no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, na França. Doutorado em bioclimatologia e produção de suínos pelo Agrocampos Oeste, Instituto Superior de Ciências Agronômicas, agroalimentares, horticulturais e paisagens, na França também, em 2014. Foi um doutorado pleno no exterior. Foi professor na Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri, entre o período de 2015 e 2017. Atualmente, é professora de junto da Universidade Federal de Viçosa, onde atua na área de suínocultura, com ênfase na fisiologia e metabolismo de suínos, requerimentos nutricionais, interação genótica-ambiente e desafios sanitários. Bom, deixa eu só ver aqui, professor. O professor está com o YouTube aberto? Professor, me ouve? Oi. Acho que o senhor está com o YouTube aberto, ele dá a microfonia. Acontece. Ah, perfeito. Pessoal, todos me escutam agora, bem ou não? Acho que sim, né? Acho que agora vai. Estava com duas, três pessoas falando. Ah, perfeito, então. Então, já posso iniciar aqui com a palestra? Com certeza, professor. Fique muito à vontade. Estamos ansiosos. Então, vamos lá. Coloquei a palestra aqui, vocês já conseguem visualizar? Como é que está? Aqui, para mim, eu estou vendo normal, professor. Está show de bola aqui. Perfeito. Bom, então, vamos lá mais uma vez. Boa noite, pessoal. Eu tomei a liberdade aí, né, de mudar um pouquinho o título da palestra. Eu coloquei Covid-19 e estresse por calor, prejuízos versus oportunidades na produção animal, porque, logicamente, eu não poderia deixar de abordar esse assunto aqui com vocês hoje. Queria ressaltar aí o meu abraço a todos vocês. Espero que todos estejam muito bem, apesar dessa situação. E, como disse ali, antes do período que nós estávamos com a microfonia, o que nós temos é uma nova realidade. Queria estar aí em Chapecó, conhecendo todo mundo, mas não é possível tomar aquele café, talvez aí na pausa do evento, mas a gente vai se adaptar. Bom, então, quando a gente faz a produção animal, é sempre olhar uma perspectiva tanto de pode ter aquilo ali de prejuízo, mas também quais são as oportunidades que nós devemos retirar daquilo ali que nos é imposto. Então, todo mundo, às vezes, fala hoje, trabalhando em home office, o que está acontecendo. Então, quando fala-se em quais seriam as oportunidades? Talvez aí um prejuízo, quando eu falo na minha vida pessoal, que, no caso, eu tenho uma filha de 4 anos. Então, com certeza, as minhas atividades, elas não estão na mesma rotina, como se eu estivesse no dia a dia, mas como uma oportunidade, provavelmente, estar no pessoal e de estar junto ali com a família e me propiciando esse crescimento. Ao mesmo tempo, também, quando a gente percebe que, por um lado, elas podem ter trazido prejuízo econômico, prejuízo pessoal para algumas pessoas, nós temos aí algumas empresas que tiveram um prejuízo associado, como, por exemplo, o caso de algumas locadoras de veículos que retornaram. Nós temos também alguns trabalhadores que já estão em uma condição um pouco difícil nessa situação atual. E também nós temos até pessoas que chegaram a perder o emprego. Por sua vez, se a gente olha outra perspectiva, nós temos outras empresas que estão numa situação completamente contrária. Por exemplo, aí a Netflix, né? Ela tem toda essa plataforma de assistir vídeos e nós a temos com um grande benefício econômico. Nós temos também algumas empresas, como é o caso dessa plataforma que nós estamos utilizando hoje, cuja as ações dispararam, tendo em vista que hoje nós temos esse serviço, tanto de home office, como algumas reuniões e até a apresentação que está sendo realizada por nós aqui hoje. E também temos até outras que ninguém nunca iria imaginar. Vamos supor que uma pessoa que tinha aqueles carros de sons, que antes mandava aquelas mensagens, talvez isso não é da época de todo mundo, mas hoje eles estão tendo o maior emprego. Haja vista que a gente não pode ter aglomeração, a gente não pode ter as pessoas ali juntas comemorando, então as pessoas passaram a alugar esses carros de novo e aí elas passaram a ser remuneradas por isso. Ou seja, um comércio que antes estava um pouco inativo, mas hoje, devido a essa nova situação que nós temos, eles passam a estar em voga novamente e aí ter seu método. Então, quando a gente olha toda essa perspectiva que nós temos, essa nossa realidade, e principalmente quando nós associamos com a produção animal, nós temos que a única certeza é a incerteza. Então, o que hoje é desenvolver novas habilidades para uma nova realidade. E isso nada é possível, nós conseguimos isso por meio desse belo exemplo, por exemplo, como da semana acadêmica, que nós estamos realizando, nós estamos nos formando, nós estamos aprendendo. Sei que vocês tiveram inúmeros desafios quanto a esse processo. Haja vista que, inicialmente, nós teríamos todos os palestrantes aí em Chapecó, e agora vocês já tiveram que reformular todo o modo de realização, e para a gente também, na condição de palestrante, nós temos essa grande diferença, mas nós vamos adaptando. E isso a gente precisa encarar o desafio. E quando nós extrapolamos isso para a produção animal em si, para o título da palestra, o que nós temos é, hoje nós temos todo um contexto de mudança climática ao associarmos com a produção animal. E, potencialmente, essas mudanças climáticas e até o aparecimento de algumas doenças, eles serão justamente os maiores desafios que nós iremos enfrentar. Então, aqui nós temos à esquerda desse gráfico, que vai justamente, nos mostra o globo, e aí nós teremos um vídeo que mostra justamente essa alteração da temperatura global com o decorrer dos anos, e à direita um outro gráfico que também mostra essa diferença de temperatura no Hemisfério Norte, o que nós temos é, quando a gente observa essa alteração, dá extremamente evidente que todos os setores de produção, eles terão que se adaptar a esse estresse por calor. E se nós olharmos, mais especificamente, nós temos que os 10, eles foram os mais quentes desde 2000. O ano de 2018 foi o ano mais quente desde quando eles iniciaram as medições. Então, fica muito claro, quando a gente olha no gráfico, que um dos maiores desafios para a produção animal será justamente o estresse por calor. Quando a gente olha, lógico, por um lado, estresse por calor, que todos os países, eles estão passando, nós também temos um outro efeito que vai se somar a isso. Por quê? Nós temos que, principalmente, os processos aí de produção animal, eles estão se desenvolvendo em países ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E a maioria desses países, eles estão localizados em regiões de clima tropical e subtropical. Que, mais uma vez, nós teremos a incidência das temperaturas elevadas. E, ainda, quando nós olhamos, né, os genótipos dos animais que estão sendo utilizados, nós temos de produção, nós temos que são indivíduos selecionados para maior produtividade. E, quando nós falamos de produtividade, nós associamos com produção de calor. Se nós olharmos, por exemplo, aí, no caso de suínos, que é principalmente o animal que eu trabalho, né, a espécie que eu dedico mais às minhas pesquisas, nós temos inúmeros acrescentos em produtividade desses indivíduos que, consequentemente, levam a animais que irão produzir mais calor e, ainda, são indivíduos que têm uma maior susceptibilidade aos desafios. Ou seja, apesar do melhoramento genético animal, ele ter se preocupado muito com a produtividade dos indivíduos, quando nós olhamos as outras, né, a biologia do animal ou as outras funções biológicas desses indivíduos, elas não acompanharam aquela biologia associada a aspectos produtivos, seja deposição de carne, seja produção de leite, produção de ovos. Então, nós temos indivíduos com um sistema imune, um sistema circulatório que não acompanhou esse grande desenvolvimento. Então, são indivíduos cada vez mais susceptíveis a desafios ambientais e aí nós temos o estresse por calor. Bom, então, quando a gente olha a associação tanto do aumento da temperatura ambiental devido ao aquecimento global, o desenvolvimento dos sistemas de produção em países de clima quente e ainda indivíduos mais susceptíveis, nós temos que os animais, eles serão cada vez mais expostos a condições de estresse por calor que tem um efeito negativo na produtividade dos indivíduos. Bom, sempre que nós falamos, né, estresse por calor é um termo que está muito em voga, mas aí gera dúvida. O que é estresse por calor? O que significa estresse por calor? Bom, nós temos que os animais, cada indivíduo, a gente pode caracterizar o efeito da temperatura nas respostas termorregulatórias. Então, nós temos aí uma faixa de termoneutralidade e também as faixas tanto de estresse por frio quanto a faixa de estresse por calor. O que isso significa? Será a relação dos animais quando ele se encontra em cada uma delas. Então, partindo aí, quando a gente fala de como o animal vai se termorregular nessas faixas, nós temos que a homeotermia do indivíduo, ela é mantida por um balanço entre os processos de termogênese, que seria produção de calor, e os processos de termópolis, dissipação de calor. Quando os indivíduos, eles estão em uma situação de alta temperatura ambiente, como ele irá responder? Simplesmente diminuindo os processos de produção de calor e aumentando aqueles de dissipação. Bom, quando nós olhamos, então, como os animais, eles irão responder a essa temperatura, na faixa de termoneutralidade, o que acontece? Os animais, eles conseguem se termorregular por meio de respostas que têm um impacto muito baixo na fisiologia e no metabolismo dos indivíduos. Ora, como que isso acontece? Porque os animais, eles conseguem manter a sua temperatura interna por meio de ajustes comportamentais e de isolamento, cujo impacto no metabolismo dos animais, ele é praticamente mínimo. Bom, mas como isso acontece? Por quê? A partir dessas respostas, os animais, eles conseguem aumentar a dissipação de calor por meio das respostas que a gente fala, das trocas de calor sensível. Ou seja, por meio da radiação, convecção e condução. Ou seja, suponhamos que o animal ele entra num ambiente que está com uma temperatura alta, ele pode aumentar a sua vasodilatação periférica e consequentemente ele terá uma melhor capacidade de dissipar calor para o ambiente. Haja vista que o gradiente de temperatura entre o animal e o ambiente ele aumenta, consequentemente ele irá dissipar mais calor. E aí, por meio também dos ajustes comportamentais, o que seria? Se o indivíduo ele está em uma condição fria, uma baixa temperatura, ele pode se direcionar para uma região que está com uma temperatura mais elevada ou se instalar por exemplo aí como na figura à direita sobre uma fonte de aquecimento nesse caso de lâmpada incandescente, mas se ele tiver aí já numa temperatura maior de calor ele pode até se afastar para uma região mais fresca e consequentemente por meio desajuste de troca sensível se termo regular melhor. É o caso por exemplo que a gente pode ver nesse vídeo aqui, uma vaca que estava em uma condição de alta temperatura ambiental ela simplesmente por um ajuste comportamental ela foi ali para uma manilha de água um bebedouro e consequentemente ela consegue manter melhor a sua termorregulação e dissipar calor para o ambiente. Bom, quando nós falamos então da termoneutralidade haja vista que os animais eles conseguem manter a homeotermia por meio dessas respostas com baixo impacto no metabolismo nós temos justamente que será a faixa na qual os animais eles irão ter o melhor desempenho ou seja é justamente aí que nós devemos atuar para que a gente possa garantir o melhor desempenho e rentabilidade do nosso sistema de produção bom quando nós passamos já para a faixa de estresse por calor e estresse por frio o que acontece nessas faixas aí nós já temos que o animal ele irá ativar respostas de termorregulação que elas possuem um impacto elevado no metabolismo haja vista que elas resultarão se a gente for aí para uma faixa de estresse por frio elas irão aumentar a produção de calor se a gente for para o lado aí do alta temperatura ambiente elas terão por objetivo diminuir a produção de calor e todas elas terão um impacto tanto na fisiologia quanto no metabolismo dos animais bom então vamos partir do pressuposto que se o nosso sistema ele está levando ao animal ativar essas respostas de termorregulação que tem um impacto no metabolismo consequentemente será uma das faixas que nós não deveremos atuar haja vista que a partir da ativação dessas respostas nós teremos aí um impacto negativo nos animais ou seja nós já teremos aí um cofrinho bem vazio levando a prejuízos no nosso sistema de produção perfeito bom quando a gente fala então tomando por exemplo a suinocultura o que seria né uma faixa de termoneutralidade a gente percebe aí por exemplo para leitões neonatos na maternidade entre 30 32 graus leitões na fase de creche entre 26 28 graus e aí a gente já passa a diminuir um pouquinho essa faixa de temperatura quando nós falamos de indivíduos mais maduros ou seja algo entre 18 até mais ou menos 24 graus quando nós já temos o maior desenvolvimento termorregulatório desses indivíduos bom quando nós pegamos aí essas faixas de temperatura exceto né para os animais neonatos ou para os indivíduos que ainda são muito jovens o que que nós temos é que na maioria dos casos os animais eles serão sim submetidos a altas temperaturas ambientais consequentemente o que que nós temos que o desafio né por calor estresse por calor será uma verdade para o que nós temos aí sistemas de produção animal bom e por que que nós temos um efeito negativo quando os animais eles estão nessa faixa de alta temperatura ambiente porque uma das respostas que nós temos é justamente que o animal ele passa a tentar manter a homeotermia por meio de respostas latentes ou seja nesse caso ele aumenta a frequência respiratória que é uma resposta que tem um gasto energético muito alto para o animal então se ele gasta energia justamente para manter a homeotermia ela que poderia ser utilizado para a produção dos indivíduos ela deixa de ser utilizada ou seja nós temos um indivíduo menos eficiente e ainda se nós olharmos pelo outro lado né no qual o indivíduo ele diminui a sua produção metabólica de calor uma das primeiras respostas é diminuir o consumo alimentar então nós temos que o indivíduo ele terá uma menor quantidade de nutrientes para os processos de produção bom se a gente der uma olhada então nesse mecanismo que são utilizados fica muito claro que a diminuição do consumo alimentar é a principal resposta do indivíduo quando ele está em uma situação de estresse por calor e aí nós temos inúmeras fórmulas né que já foram desenvolvidas para que a gente possa calcular esse impacto e até convido né a vocês aí no momento posterior de consultar justamente essa literatura para que vocês já possam ter uma ideia se a temperatura ambiental ela passa de 24 para 30 graus qual é o efeito negativo no consumo alimentar dos indivíduos será que no meu sistema de produção isso está acontecendo será que o impacto é maior menor e como que eu poderia atuar para que eu possa garantir no mínimo aí um animal eficiente apesar dessa baixa temperatura ou como eu poderia realizar alguns ajustes para que o efeito negativo da alta temperatura ele seja menor bom se a gente pegar um dos estudos que foram realizados justamente com animal em crescimento o que nós temos aí nesse gráfico nós temos justamente então no eixo x aqui a temperatura ambiente que ela está mostrando saindo de 20 graus até aproximadamente 36 graus celsius e aqui o consumo alimentar dos indivíduos bom nesse trabalho eles analisaram diferentes categorias de indivíduos ou seja animais de 30 60 e 90 quilos né então o que que nós temos que com o aumento da temperatura ambiente independente do peso vivo dos animais o aumento da temperatura ele resultou em diminuição no consumo alimentar se nós pegarmos aqui por exemplo saindo de 24 graus celsius que a faixa de termoneutralidade né pelo menos para suínos em crescimento e indo para 30 graus nós tivemos uma redução de 140 gramas por dia no consumo alimentar para animais de 30 quilos e uma diminuição de aproximadamente meio quilo de consumo de ração por dia para animais de 90 quilos então vocês conseguem imaginar o impacto da temperatura ambiental nesses animais é extremamente elevado e se um animal ele não consome ração ele não consome nutrientes consequentemente esse animal também ele não conseguirá crescer ele não conseguirá desempenhar e nesse caso ao falar de animais né em crescimento nós estamos falando de deposição de carne que vai ser comercializado então tomando o mesmo exemplo nós temos que o aumento da temperatura ambiental ele resultou na diminuição do ganho de peso dos indivíduos tomando por base então indivíduos de 30 quilos nós tivemos uma diminuição de 120 gramas por dia dos animais e indivíduos de aproximadamente 90 quilos uma diminuição de 220 gramas por dia no ganho de peso então se a gente extrapolar para um sistema de produção que comercializa 200 300 animais né por semana vocês podem imaginar o impacto negativo que nós temos nessa condição bom e quando falamos desse aumento da frequência respiratória que é gasto de energia para os animais não sei se é muito fácil né visualizar isso e aqui eu trago alguns exemplos vamos dar uma olhada aí nesses animais dois suínos que estão em determinada temperatura ambiental esses animais aqui a gente poderia julgar que eles estão em uma condição de alta temperatura ambiental será que eles estão em uma condição de estresse bom ou são esses animais aqui que estão em uma situação de alta temperatura ambiental então pessoal nesse segundo vídeo a gente percebe o animal ventilando né devido a essa maior frequência respiratória então se o indivíduo ele está justamente tendo essa maior frequência respiratória ele está gastando energia nada mais é do que contração relaxamento de diafragma e toda essa energia que poderia ser utilizada para a deposição de carne do animal está sendo desviada para a termorregulação é o mesmo caso quando a gente olha aqui por exemplo a gente olhar essas vacas olha a condição desses indivíduos será que um animal que está naquela condição ele está no seu ótimo produtivo será que ele está de fato produzindo o tanto que ele poderia produzir e ainda além do prejuízo para o animal em si o prejuízo econômico a falta de ganho econômico do nosso ótimo e o bem-estar será que nós estamos oferecendo as melhores condições para esses indivíduos provavelmente não então nós temos que ficar muito atentos em tudo que acontece naquele ambiente e o nosso principal indicador é o indivíduo ele está ali mostrando para a gente que ele está em uma situação de estresse por calor por sua vez muitas vezes nós não tomamos nenhuma atitude e quando a gente fala de como o animal ele se termorregula ele tem aí o aumento por exemplo nesse caso da temperatura cutânea então unicamente por meio de um termômetro a gente já poderia saber se esse animal ele está dentro da faixa de termoneutralidade ou não então hoje fica muito fácil a gente comprar aquele termômetro a laser e dentro dos nossos termômetros de produção a gente já tem indicativo se o animal ele está em uma situação de conforto ao mesmo tempo se nós olharmos também a frequência respiratória dos animais a gente já observa para suínos em crescimento que a partir de 22 graus ele já tem um aumento na frequência respiratória e unicamente olhando como o animal ele está naquele sistema nós já temos aí se ele está em uma situação de conforto ou desconforto e portanto deveríamos atuar bom também temos esses animais com uma severa alteração das respostas endócrinas quando o indivíduo ele está em uma situação de calor ele tem por intuito diminuir a sua termogênese e uma das respostas que nós temos é justamente diminuir os hormônios da tireoide e também uma diminuição do cortisol quando esse indivíduo ele está em uma temperatura elevada então essas alterações endócrinas elas também tem um papel significativo no metabolismo de nutrientes dos animais que consequentemente deve ser considerado nos sistemas de produção bom quando nós falamos saímos um pouquinho dos animais em crescimento agora nós passamos por exemplo para fêmeas em lactante que aí ela possui outro processo biológico que é a produção de leite e hoje quando nós falamos de fêmeas suínas o que nós temos animais que já estão tendo 14 15 16 20 animais e eles devem sustentar toda aquela leitegada então sempre que nós falamos em animais que têm um processo biológico a mais seja produção de leite seja fêmeas digestantes elas ainda sofrem mais com estresse por calor quando comparado com animais em crescimento fica muito claro aqui que por exemplo o aumento da temperatura de 18 até 30 graus resultou em uma diminuição de aproximadamente 42% no consumo de energia metabolizável para fêmeas lactantes aproximadamente 270 quilos e uma diminuição de apenas 15% dos animais em crescimento então sempre nós temos que considerar o efeito do estresse por calor ainda ficar muito atento nas fêmeas do nosso rebanho haja vista que elas poderão estar em um processo de lactação ou um processo gestacional que o efeito será ainda pior e sempre que nós falamos de animais que tem um peso maior eles serão mais susceptíveis ao estresse por calor ou seja nós temos que considerar esses indivíduos e esses efeitos que nós temos nos animais e como que fica se hoje um melhoramento genético ele está preconizando cada vez mais número de leitões produção de leite ou seja uma vaca hoje se a gente faz uma vaca holandesa no plantel nós teremos aí que bater meta de 35 40 quilos de leite dia então é um animal que tende a produzir mais e ao mesmo tempo produzir mais calor ou seja um indivíduo que sofre naquele sistema de produção então aí nós temos exemplo uma granja no Mato Grosso com 36 leitões sendo que antes nós tínhamos 12 14 animais além desse animal ele ter que produzir leite para todos os indivíduos ele ainda tem todo o desgaste fisiológico para que ele possa manter essa condição e quando nós falamos justamente dessas fêmeas lactantes são indivíduos que estão em um estado catabólico negativo porque ele não consegue consumir de acordo com os requerimentos nutricionais então nós sempre temos aí fêmeas que elas estarão em uma condição de mobilização de reserva corporal mas nós temos o ideal 5 10% mas se esse animal ele ainda está em uma condição de estresse por calor fica ainda pior porque além de não consumir nós temos ainda que todo o processo de lactogênese ele produz calor consequentemente nós teremos uma diminuição da produção de leite e será uma fêmea que não será capaz de justamente criar essa leitegada ou fornecer os nutrientes de forma adequada para que os animais eles tenham seu desempenho mantido até o final da sua vida produtiva perfeito bom então nós temos também estudos que correlacionaram nesse caso um trabalho de meta análise que foi feito que avaliou justamente qual seria o impacto do aumento da temperatura ambiental em diferentes parâmetros por exemplo consumo alimentar produção de leite mobilização corporal e até o peso do leitão então as equações elas estão aqui demonstradas e nós sabemos que a faixa de termoneutralidade para fêmeas em lactação 15 a 18 graus Celsius ou seja nós temos temperaturas superiores quase o tempo todo os nossos temos de produção logicamente né aí quando a gente fala do sul não é a mesma realidade aqui quando da região sudeste do Brasil mas nós temos que apenas o único aumento da temperatura de 20 graus Celsius para 25 ele pode resultar em uma redução de 750 gramas por dia no consumo alimentar dessas fêmeas com o impacto de uma diminuição de aproximadamente 1 quilo de leite dia e uma diminuição de 400 gramas no peso do leitão ao desmano não sei aí se todo mundo tem familiaridade com fêmeas suínas mas nós temos as fêmeas elas produzem 9 10 quilos de leite dia então se nós temos aí uma diminuição de 1 quilo nós estamos tendo um prejuízo aí de 10% e olha aqui uma diminuição de 400 gramas no peso do leitão ao desmano se falamos aí uma grande quantidade de mamano animal de 6 6,5 quilos nós deixamos de ganhar 500 gramas no peso do leitão ou seja é um prejuízo enorme principalmente um mundo cada vez mais competitivo perfeito bom e ainda quando nós falamos de estresse por calor muitas vezes nós só partimos do pressuposto que o animal ele vai diminuir o consumo ele vai deixar de engordar e para por ali e não olha que coisa curiosa nós falamos que quando o animal ele está submetido a uma situação de estresse por calor ele tem uma diminuição no consumo de ração e também uma vasodilatação periférica aquilo que a gente falou né do aumento da irrigação para que o animal ele possa dissipar mais calor para o ambiente perfeito mas olha só se esse animal ele diminui o consumo de ração ele vai ter menos nutrientes para os órgãos e um do que é mais afetado é justamente o intestino desses animais que vai deixar de receber nutrientes ou seja nós temos todo um comprometimento da saúde e função intestinal desses animais ainda se a gente fala que é uma condição de estresse por calor nós temos o sangue indo para a periferia nós temos então sangue que estão deixando de chegar ou chegando em uma quantidade menor justamente no núcleo do animal ou seja nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos internos e aí nós podemos ter até uma situação de hipóxia nesses órgãos que consequentemente irá resultar em uma menor saúde funcionalidade intestinal vamos dar uma olhada aqui nesse estudo nele os animais eles foram submetidos a uma situação de temperatura de 35 graus Celsius e aí nós tínhamos animais em uma condição de termoneutralidade estresse por calor e animais que aqui é o perfil que eles consumiram o tanto que os animais estavam em uma condição de estresse por calor mas eles estavam em uma condição de termoneutralidade o que nós percebemos que o comprimento do vírus desses animais ele diminuiu ou seja diminuiu a superfície de contato com os nutrientes a superfície absorviva e consequentemente uma menor eficiência desses indivíduos e esses resultados confirmados também nesse outro trabalho aqui que ele também avaliou como é que era aquela barreira intestinal que os animais tinham então por meio de uma análise que nós temos aqui que é a resistência elétrica transeptelial o que que eles acharam foi que diminuiu a barreira epitelial dos animais e aí eles passaram a achar uma maior concentração de patógenos na circulação dos indivíduos bom como que isso está acontecendo olha olha só apenas apenas pelos animais estarem expostos a uma condição de 37 graus Celsius olha o impacto que isso pode ter na morfologia intestinal nós começamos então esse gráfico aqui no qual mostra indivíduos que não foram submetidos a uma condição de alta temperatura então nós percebemos aí os vírus que a gente compara até os dedos que eles estão em uma excelente conformação mas com o passar do tempo que os animais foram submetidos a essa alta temperatura aqui nesse ano a duas horas quatro horas e seis horas submetidos a uma temperatura de 37 graus Celsius olha como nós temos todo um comprometimento dessa morfologia do vírus dos animais e ainda a ruptura desses vírus ou seja é uma condição na qual ocorre dano na membrana e das junções celulares permite uma maior permeabilidade mas está passando nutrientes está passando nutrientes mas também está passando patógenos e ainda uma menor capacidade desse indivíduo de utilizar os nutrientes unicamente por ser submetido a uma temperatura de 37 graus Celsius e quando nós falamos como que aquele intestino deveria estar ele deveria funcionar como uma barreira na qual a gente poderia ter o transporte aqui para celular e também aquele associado à absorção dos nutrientes mas se o indivíduo ele está em uma situação de desafio nós temos justamente essa ruptura principalmente das proteínas de junção então nós temos as onocludas ocludinas e claudinas que elas passam a permitir essa passagem passa nutrientes mas também nós estamos passando aí patógenos que consequentemente irão desenvolver um processo inflamatório nesses indivíduos ora e se nós temos um processo inflamatório eu sempre comparo inflamação quanto fogo então agora vocês devem estar até aí no sul uma temperatura mais baixa do que a que eu estou aqui em Viçosa o fogo é excelente quando está fazendo frio então aí vocês podem estar com uma lareira acesa para tomar um Viçosa é excelente mas e se a gente perde o controle desse fogo e se pega fogo na casa é extremamente destrutivo então o estresse por calor ele pode levar até um processo inflamatório exacerbado e consequentemente nós teremos um efeito deletério no indivíduo quando falamos de performance por que isso? bom se a gente fala na ativação primeiramente da resposta inflamatória e aí pode até vir a ser uma resposta imune dos animais o que acontece? primeira coisa quando o animal está numa situação aí doente você me pergunta ele está comendo deu febre então uma das primeiras respostas neuroendócrinas que nós temos é justamente o aumento da temperatura interna que é uma resposta do indivíduo a resposta de febre ela até certo ponto ela é benéfica e ainda nós temos um animal que ele para de consumir só que aí olha que contradição o animal para de consumir ele para de ter nutrientes ali de forma exógena mas ele tem o seu metabolismo aumentado para que a temperatura interna dele possa aumentar ou seja ele tem um desvio daquela energia e ainda ele deixa de comer ainda nós temos que em alguns sítios do organismo por exemplo no fígado nós teremos um aumento na síntese de alguns compostos por exemplo proteínas de fase aguda elas serão sintetizadas ainda nós temos os componentes da resposta imune e como o animal ele não está consumindo da onde que ele vai tirar nutrientes justamente das reservas endógenas então ele passa a quebrar músculo ele passa a mobilizar lipídio ou seja nós temos toda uma alteração da partição dos nutrientes dos processos que poderiam ir para a produção mas eles estão associados à resposta imune isso unicamente associado a potencialmente um estresse por calor que aquele animal sofreu e muitas vezes nós desconsideramos isso bom e se nós temos um animal que está nessa condição de desafio está numa condição de inflamação aqui é um estudo que ele realizou em indivíduos que foram colocados em diversas situações de desafio isso aqui unicamente para a gente ter uma clareza de como essa alteração na sanidade na condição do indivíduo ela pode afetá-lo sempre que foi associada a uma ativação da resposta imune seja por micotoxinas infecções respiratórias infecções digestivas ou até más condições de higiene nós tivemos que quando comparado a um grupo controle os animais tiveram uma diminuição no consumo alimentar e uma diminuição no ganho de peso logicamente a magnitude dessas respostas elas variaram de acordo com o desafio mas sempre negativo e o estresse por calor ele pode potencializar esse efeito negativo e ainda nesse trabalho que nós fizemos na qual nós submetemos os animais a uma condição né de desafio inflamatório nós ainda percebemos que os animais eles passaram a requerer mais nutrientes para que eles pudessem ter justamente essa resposta imune ativada então aqui o que que nós temos são os valores dos níveis circulantes de alguns aminoácidos antes de um desafio LPS o que que é LPS nós temos é o lipopolisacarídeo esse aí foi utilizado da Echerichia coli nós injetávamos nos animais injetávamos para que eles pudessem ter uma resposta inflamatória e aí a gente mediu os níveis circulantes antes do LPS e após essa aplicação o que que nós encontramos que após o LPS os níveis circulantes de alguns aminoácidos de alguns aminoácidos era menor significando que o indivíduo ele estava utilizando mais ele precisava daquele nutriente para a resposta inflamatória que foi causada pelo LPS então se uma situação de calor nós temos que o animal ele perde aquela proteção do intestino e consequentemente ele é submetido a uma inflamação logo nós temos também toda a alteração no metabolismo de nutrientes e neste caso nós achamos um maior uso um maior requerimento de glutamina tirosina treonina e triptofano logicamente não temos tempo para enveredar em cada um desaminoás mas talvez numa próxima oportunidade a gente possa discutir isso mas nós temos dentro desaminoás aqueles utilizados para gliconeogênese nós temos outros utilizados para produção de mucina consequentemente o muco que será uma resposta dos indivíduos nós temos outros também utilizados para síntese de proteínas de fase aguda então nós temos uma maior demanda desses indivíduos por esses nutrientes e ainda associado a esse estudo o que nós achamos nós colocamos animais por exemplo nessa estrutura que são as câmeras respirométricas na qual é possível a gente medir a produção de calor dos animais e ainda a gente associou a gente mediu a temperatura desses animais por meio desse dispositivo aqui que a gente podia medir a temperatura interna desses animais em tempo real e o que que nós achamos que sempre que os indivíduos eles eram injetados com o LPS ou eles tinham aquela condição de start inflamatório eles tinham um aumento na sua temperatura interna e esse aumento na temperatura interna associado também a um aumento na produção de calor ou seja nós tivemos que para esses animais o aumento de 1,3 graus Celsius na temperatura corporal para que isso acontecesse era necessário um aumento de 10% do metabolismo o que que isso resulta gente é que para cada 1 grau que o animal ele aumenta numa resposta febril que potencialmente ela foi causada pelo estresse por calor ele precisa de aumentar em 10% o seu metabolismo ou seja se é um animal que está consumindo 1 kg de ração 100 gramas está sendo desviado apenas para essa resposta que nós estamos deixando de ganhar perfeito? bom e aí se nós já temos toda uma realidade que os animais eles serão submetidos a uma condição de alta temperatura seja devido ao aquecimento global seja intensificação dos sistemas de produção em países quentes ou até uma maior susceptibilidade desses indivíduos a alta temperatura será que nós vamos correr disso aí e ficar justamente com o cobre vazio ou será que nos cabe justamente enfrentar e justamente termos um porquinho aí um cofrio mais cheio e um sistema mais sustentável bom para isso nós temos diferentes métodos de ação nós temos tanto estratégias ambientais estratégias nutricionais e também estratégias genéticas logicamente não conseguimos enveredar em todas elas mas nós temos aí algumas opções bom como estratégias ambientais já deu um enfoque ali justamente nas fêmeas lactantes que é uma grande preocupação quando nós falamos do nosso sistema de criação de sonhinhos principalmente em países de clima quente uma excelente alternativa que nós temos é justamente essa resfriamento do piso das fêmeas nós sabemos que quando nós temos as fêmeas lá no nosso sistema de produção elas estão junto com os leitões então não dá para a gente resfriar o ambiente inteiro senão os leitõezinhos eles iriam sofrer o estresse por frio então a gente pode realizar o resfriamento localizado e nesse caso do resfriamento de piso é um sistema que a gente coloca tipo uma serpentina aqui que a gente resfria a água e consequentemente a porca aqui ó ela deita nesse piso resfriado se ela deita nesse piso resfriado o que nós estamos permitindo para esse animal justamente dissipar mais calor pelas respostas sensíveis que não tem um custo muito elevado então aqui resultados desse experimento aqui mostrando o piso que era resfriado uma temperatura de 26 graus Celsius e aquele que não sofreu um processo de resfriamento ficava 38 graus como que animal dissipa calor a mesma coisa se a gente estiver numa situação de alta temperatura vocês irão optar por deitar no asfalto quente ou por deitar dentro da sala ali naquela ardosa geladinha lógico que é na ardosa geladinha porque a gente consegue dissipar mais calor foi justamente isso que foi pensado para esse trabalho permitir que a porca ficasse naquele piso mais frio e consequentemente possibilitar que ela dissipasse mais calor para o ambiente e lógico existem outros modelos que a gente pode utilizar desde outro resfriamento mais localizado mas esse é um sistema muito bom haja vista que ele limita que o animal que o leitãozinho ele seja atingido por essa temperatura mais baixa e aí se o piso estava resfriado a glândula mamária desse animal ela também ficou em uma temperatura mais baixa sendo essa aqui 33 graus Celsius e essa glândula mamária 39 graus ou seja um animal que estava em uma temperatura elevada no processo de termogênese mas ainda em uma situação de calor ou seja todo um comprometimento daquele indivíduo e aqui como os resultados que a gente pode perceber é justamente se a porca ela conseguia dissipar mais calor para o ambiente então ela podia consumir mais foi justamente isso que aconteceu um animal que não estava no piso resfriado né saiu de 5,6 quilos de ração para no piso resfriado consumir quase um quilo a mais isso se convertendo em uma maior produção de leite né pela porca e também o maior peso ao desmano de toda a leite gada ou seja extremamente benéfico para o sistema de produção e esse experimento um trabalho ainda muito similar foi realizado nesse trabalho extremamente recente né 2017 que nós temos esse trabalho que também fez o resfriamento de piso para porcas em lactação e aí o que que eles observaram que aumentando o fluxo né dessa água mais gelada que passava por baixo uma diminuição da frequência respiratória desses animais e a menor temperatura vaginal ou seja contribuindo com o bem-estar desses indivíduos e também possibilitamos que esses animais eles também tenham o melhor desempenho bom estratégias nutricionais principalmente quando nós enfocamos né mais na área da zootequemia que é a nossa especialidade como que a gente faz será que a gente dá um vale refeição para que os animais eles vão até um restaurante lá se alimentar um self-service eles podem escolher entre uma salada ou entre uma feijoada né uma comida típica aqui de Minas Gerais mudando mais aí para o sul um churrasco será que eles conseguem né decidir não os animais eles não decidem quem decide isso é o manejador a pessoa que está ali o técnico que está ali e o que a gente faz a gente negligencia isso nós estamos fazendo dietas adaptadas para a temperatura ambiental que os animais eles são expostos não então na maioria das vezes a gente está fornecendo feijoada churrasco o tempo todo para animais que estão em uma temperatura elevada e aí será que seria dessa forma que a gente deveria atuar não e nós temos alternativas para isso como por exemplo uma das formas de atenuar o efeito negativo das altas temperaturas é fornecer dietas com o menor incremento calórico porque a partir disso nós teremos que os animais conseguirão consumir mais sem que o processo termogênico seja tão elevado e uma das estratégias é justamente diminuir os níveis de proteína bruta nas dietas porque nós temos que as proteínas elas têm incremento calórico mais elevado se nós atenuarmos isso aí a gente consegue os animais com maior consumo perfeito e como que isso pode ser realizado justamente por meio aí utilizando o conceito de proteína ideal no qual nós podemos suplementar os indivíduos com aminoácidos indústrias sequentemente permitir esse menor incremento nesse caso aqui nós temos por exemplo um trabalho com diferentes dietas sendo a D1 aqui que era mais concentrada em carboidrato por meio de amido e depois quando a gente olha tanto a dieta D2 quanto a dieta D3 que tinha uma maior concentração de proteína tanto desbalanceada quanto balanceada elas tinham maior incremento calórico ou seja são dietas que a gente deve evitar quando nós temos indivíduos em uma situação de alta temperatura ambiental e também o que nós estamos trabalhando hoje é justamente com alimentação de precisão que atualmente a minha linha de pesquisa nós temos dois trabalhos recentes no qual o nosso grupo de pesquisa ele acabou de publicar em colaboração com o Nesp e Jabuticabal que é justamente fornecer a quantidade exata de nutriente para os animais de acordo com dois parâmetros aquilo que o animal ele consome você vai consumir 2,3 2,5 quilos de alimento e o potencial que ele tem de ganho então se nós fornecemos aquela dieta aquela quantidade exata de nutrientes para os animais possam produzir menos calor ou seja é aquele exemplo está tendo calor mas o indivíduo vai lá e se empantura de comida ele começa a suar ele começa a ter respostas e justamente aquilo que ele comeu a mais não está indo para o indivíduo então como que a gente consegue realizar isso pelo meio do uso de comedores automáticos possibilitar que esses animais exata de nutrientes que serão fornecidos pensa aqui nas instalações da Onésia Boticabal na qual por meio desses alimentadores automáticos a gente tem o quanto que esse animal consome quanto que esse animal ele vai ganhar por meio de tudo que seria predito e consequentemente a gente vai fornecer aquela quantidade exata e ainda nós temos estratégias genéticas no caso da bovinocultura é extremamente bem utilizado então nós temos os animais de origem europeia ou os animais de origem indiana que são utilizados de acordo com o ponto de produção salvo agora que nós temos um grande problema até conversei hoje com o professor Pedro aí de vocês que justamente nós temos hoje animais ângulos que estão sendo criados em região do norte de Minas em região do norte do Brasil em confinamento sem nenhum sombreamento ou seja indivíduos que estão devido hoje a se pagar para aquela carne são colocados nesse ambiente de extremo estresse por calor mas nós temos todo um comprometimento da condição do indivíduo do bem estar deles e aí será que nós devemos optar mais por raças comerciais ou raças nativas em um sistema de produção e nós já temos por exemplo nesse trabalho que comparou-se qual foi comparado as respostas termorregulatórias de indivíduos large white com indivíduos crioules suíndes dessa rala crioula que eram nativos que eles tiveram uma menor ativação das respostas termorregulatórias quando submetidos a um ambiente de alta temperatura bom e por que que a gente ainda não utiliza na suína ocultora o que a gente não utiliza na avicultura porque ainda nós temos que esses genóticos mais nativos né eles tem um baixo desempenho mas talvez a gente pode utilizar por meio do melhoramento genético utilizar genes ou algumas características específicas desses indivíduos que permitem a maior termotolerância desses animais correto então isso também é uma nova perspectiva que nós temos para utilizarmos em condição de estresse por calor ok bom infelizmente né como conclusões aqui da palestra como palavras né que eu gostaria de deixar para vocês a minha intenção era ficar aqui a noite inteira discutindo com vocês mas é que hoje nós temos que a produção animal ela é uma competição principalmente quando nós temos todo esse sistema globalizado no qual vivemos que se um mercado fora do Brasil ele oferece um produto com um preço inferior é justamente naquele mercado que os consumidores irão procurar e ainda quando a gente olha pelo local se nós temos um sistema de produção que permite um custo menor e consequentemente um preço mais barato será justamente isso que irá definir a compra pelo consumidor então ao pensarmos em uma competição eu espero que todos nós aqui queirão ser justamente esse porquinho que esteja na frente que esteja se adaptando melhor que esteja com os custos mais baixos e consequentemente sendo mais competitivo no mercado e nós só conseguiremos isso por meio da ciência e por meio de utilizá-la a nosso favor para que a gente possa então se adaptar a esses desafios que nos são impostos que nos são colocados logicamente comparei ali quanto ao covid mas é uma situação completamente distinta todos os sinais estão aí que nós devemos adaptar os sistemas de produção para alta temperatura ambiental ou até para maior susceptibilidade dos indivíduos a essas condições de desafio então que a gente possa se formar que a gente possa utilizar dessas informações para nos tornar mais competitivos então aí agradeço pela oportunidade que foi dada fica aqui o meu muito obrigado espero aí que todos vocês fiquem muito bem apesar desse grande momento de incerteza e fica aí o meu abraço virtual que não poderá ser dado que no caso se eu estivesse aí talvez teria uma confraternização especialmente associa ao dia do zootecnista mas teremos outras oportunidades e deixo aí o meu contato caso vocês queiram estar aí com alguma dúvida ou querendo algum material fica aí a vontade para vocês forte abraço muito bem professor gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra proferida eu adorei demais estava aqui vidrado aqui olhando assistindo a palestra do senhor e coletando as diversas perguntas que felizmente recebemos ótimo diversas perguntas que em seguida já vamos iniciar mas primeiramente professor se o senhor me permitir eu gostaria de fazer um adeno aqui rapidinho em virtude de alguns probleminhas técnicos que tivemos aqui e fazer um esclarecimento para os nossos para o pessoal que está assistindo a gente aí em casa beleza? perfeito fica à vontade beleza professor obrigado então pessoal eu gostaria de fazer um adeno aqui em nome do centro acadêmico de zootecnia da UDESC eu gostaria de esclarecer que esse é o nosso primeiro evento online e por isso demonstra a nossa impossibilidade e até um pouco de dificuldade de conseguir produzir algumas ferramentas para gerar certificados devido a não possuir um meio viável para a gente conseguir produzir ou ver ali alguns problemas em que nenhuma publicação que a gente postou mencionamos que haveria a produção de certificados mas sempre que nos procuravam a gente explicava o motivo do qual não conseguimos fazer certificados e a gente sabe também o quanto é importante um certificado para comprovar no currículo lá no futuro e por isso a gente vai usar todas as críticas como algo construtivo para a gente poder melhorar na próxima vez em nome do centro acadêmico então mais uma vez eu gostaria de pedir desculpas pelos equívocos e transtornos e novamente agradecemos muito a todos que realmente se interessaram em participar desse momento de construção do conhecimento então acho que já dá para a gente ir para as perguntas e só mais uma coisa aqui como tem muitas perguntas se o seu questionamento não for contemplado você pode nos enviar no e-mail até mesmo como o professor mencionou ali no final de sua palestra que ele deixou o contato dele para quem quiser entrar em contato para sanar algumas dúvidas professor temos aí então uma lista com 11 perguntas perfeito que foram selecionadas ali mais ou menos em ordem de chegada e temos aqui a primeira do Pedro Miranda ele disse assim professor eu trabalho com ovino caprinocultura no sertão alagoano no município Delmiro Gouveia aqui na época de seca os animais sofrem muito nessa época temos muito declínio na produtividade tentamos manter sombrites a campo mas a grande maioria ainda não usa essa opção como podemos criar ferramentas para melhor perdão como podemos criar ferramentas para melhoria para o conforto térmico desses animais o que eu gostaria de deixar bem claro é que a forma principal da gente manter a produção dos animais é mantê-los na zona de termoneutralidade sempre que nós falamos em estratégias que podem ser utilizadas de longe nós estamos falando de algo que vai permitir que os animais tenham o mesmo desempenho que eles estivessem naquela condição ali de temperatura na faixa termoneutra perfeito? então partindo desse pressuposto a melhor estratégia sempre vai ser a ambiental sempre permitir que a temperatura ambiente esteja dentro daquela faixa logicamente a pergunta acredito do Pedro que os animais eles são criados de forma extensiva e principalmente na época de calor durante o sertão como que a gente controla o ambiente? impossível como a gente por exemplo instalar alguns sistemas de climatização mas aí ele já começou por meio por exemplo do uso de sombrites por meio de colocar uma vegetação ali que ela tem uma maior absorvividade por meio também de fornecer esses animais água com uma não é água quente para o animal não é fornecer água fresca para os indivíduos para que eles possam se termorregular de uma maneira melhor e ainda se possível fazer uma suplementação que esses animais eles já vão estar em uma condição de estresse por calor então se possível ainda suplementar a dieta desses animais que aí aquele pouco que eles forem ingerir isso aí poderá atingir os requerimentos nutricionais desses indivíduos e consequentemente eles se termorregulares não te escuto seu microfone acho que está isso cortado desligado ok perdão acho que agora voltei né sim beleza perfeito professor a gente vai dar sequência assim uma atrás da outra até porque são bastantes questionamentos a gente não quer se delongar muito né então professor vai dar sequência a segunda pergunta aqui que vem da professora que é inclusive a nossa professora do departamento professora Maria Luísa Nuno Isotti professor qual a sua opinião sobre o uso de resfriamento localizado na região hipotalâmica de porcas em maternidade perfeito obrigado viu professora pela pergunta esse resfriamento localizado né o que que a gente tinha alguns sistemas eles utilizavam né aqueles túneis justamente na nuca do animal para realizar o resfriamento o que que a gente tinha primeiro um sistema ineficiente que a gente tem quando a gente fala energético né para esses indivíduos e ao mesmo tempo é um sistema que ele causa dois problemas para os leitões o primeiro aí ele pode resfriar também os leitões então levando a um desafio de estresse por frio e o outro é elevação de partículas poeira consequentemente a gente tem um pode haver né até problemas respiratórios nesses indivíduos então o que eu tenho hoje é desaconselhado esse tipo de sistema devido né a eficiência dele que não é tão boa e ainda os problemas que pode ocasionar na lei tegada mas a gente sabe né que na década de 90 aí a gente teve esse sistema ele sendo bem difundido nos sistemas de produção justamente na região hipotalã ou seja mirava aí na nuca dos animais tivemos até alguns sistemas promovendo gotejamento então isso aí também hoje desaconselhado porque modificava muito a baia dos indivíduos hoje o que que nós temos como alternativa é que ainda falta um ajuste então é o uso justamente né daqueles painéis que a gente tem a pressão negativa para quem ainda não é familiarizado até aqueles são utilizados em caso de vegetação que a gente tem um resfriamento evaporativo quando o ar né ele passa por aquela lâmina d'água então ele vai ter a evaporação das gotículas de ar consequentemente ele entra numa temperatura mais baixa ali dentro do galpal mas ainda falta é um ajuste mais fino por quê como a gente tem algumas instalações que tanto a velocidade do ar que entra quanto a temperatura ela ainda não está muito boa está sendo prejudicial para os leitões mas eu acredito aí que no próximo ano nos próximos dois anos a gente terá uma maior clareza né de como a gente pode fazer um ajuste mais fino também uma maior proteção do leitão para que a gente possa então não comprometer nenhum nem outro também pensando aí no leitão se ele tiver alguma susceptibilidade ao estresse por frio a gente tem também outras alternativas como por exemplo aquecimento do piso do leitão que é uma estratégia bem utilizada isso mesmo até porque que nem o professor comentou ali que no sul esse tipo de estratégia é muito bem vinda né vamos dando sequência aí as perguntas deixa eu ver a próxima aqui a próxima o próximo questionamento é de Carol Pires professor o controle térmico além de melhorias na reprodução também seria uma forma de biosseguridade o controle da temperatura também seria uma biosseguridade é isso isso tá olha isso aí a gente tem a gente olha de duas formas a primeira é o animal se nós temos um animal que nós damos a ele uma melhor capacidade né de responder a um desafio perfeito isso aí pode ser considerado né até uma forma de biosseguridade porque ele vai não transmitir aquela doença ou potencialmente ele não vai infectar outros animais isso aí já indo aí pra biosseguridade vamos imaginar lá no caso de leitões né isso é muito comum na fase de creche tem dia que tem um estresse por calor às vezes estoura uma diarreia ali na fase de creche então um leitão que é mais susceptível àquela temperatura talvez ele vai ter uma diarreia bacteriana e ele pode contaminar outros indivíduos então isso aí por um lado sim né nós temos que poderia ser utilizada até como estratégia nós estamos evitando que os animais da doença e potencialmente ele possa infectar outros indivíduos bom e ainda nós temos a característica ambiental quando a gente fala de controle da temperatura e até estresse por calor nós temos um dos principais problemas associação de umidade relativa e alta temperatura ambiente porque nós temos tanto a maior disseminação dos patóis quanto dos vetores de doença então se nós temos um ambiente que associa ambos aí a gente também pode estar propiciando o maior desafio sanitário no ambiente aí nós entramos na biosseguridade show acho que a a Carol Pires foi contemplar uma excelente resposta a próxima pergunta professor é da Iracilda Santos professor então devido ao calor consequentemente o animal consumirá mais ou diminuirá o consumo essa é uma questão aí que é muito falada tanto no dia a dia do curso de zootecnia quanto acredito que nas propriedades rurais tá em condição de alta temperatura o animal reduz consumo alimentar por que que ele reduz consumo alimentar porque nós temos o efeito termogênico do alimento então ele diminui consumo para diminuir a termogênese diminuir a sua produção interna de calor em situação de baixa temperatura ambiente o animal aumenta o consumo alimentar pelos mesmos motivos se ele está em uma condição de estresse por frio e ingerir alimento produz calor ele consome mais ele aumenta a sua termogênese então em uma condição de estresse por calor o animal diminui o consumo não existe essa máxima se o animal está em uma condição de estresse por calor e ele tem os requerimentos deles aumentados às vezes por uma maior ventilação aumenta a frequência respiratória ele consome mais por causa dos seus requerimentos de forma alguma por que consumir alimentos gera calor perfeito isso aí de fato a gente vê bastante como comentei anteriormente isso é algo que é nítido a gente vê na produção durante o dia bom a próxima pergunta é de Luisa Santos o sistema de produção compost barn por ser com maior quantidade de animais em um mesmo ambiente pode causar maior desconforto térmico qual seria a solução para o problema Luisa perguntou da agronomia do Instituto Federal de Concórdia professor com a palavra você só me dá o positivo se foi o que eu entendi no sistema compost barn por ter um número maior de animais qual que é a susceptibilidade dos indivíduos é isso é eu vou repetir a pergunta professor pode falar tranquilo tranquilo assim que o professor tiver alguma dificuldade de entender o senhor me avisa que eu repito a pergunta o sistema de produção compost barn por ser com maior quantidade de animais em um mesmo ambiente pode causar maior desconforto térmico qual seria a solução para o problema só no finalzinho que eu acho que cortou mas eu entendi acho que eu vou acho que deu certo a pergunta o compost barn qual que é o objetivo do compost barn não é colocar os animais em situação de estresse por calor pelo contrário o sistema de compost barn ele está associado ao maior número de indivíduos em um galpão mas o projeto do compost barn ele tem que contemplar a situação climática daquele local e como vai evitar por meio mais alto por meio das aberturas laterais sempre que a gente vê um compost barn na maioria das vezes ele está associado com o sistema de ventiladores então aí nós estamos passando para um sistema mais controlado mas também com um sistema de maior controle das condições ambientais externas e até certo a proteção dos indivíduos porque a partir do momento que os animais eles são confinados eles estão em um galpão primeiro aí a gente já está evitando aquele recebimento de radiação direta pelos indivíduos além disso a gente coloca ventilador tem alguns que tem até o sistema de lanterninha então que promove aquela circulação de ar e justamente permite uma melhor condição no interior então não o objetivo do compost barn é justamente fornecer melhor condição ambiental para os indivíduos aí a gente parte desde a cama de uma boa qualidade o melhor bem-estar a própria temperatura que nós temos ali dentro umidade relativa menor radiação etc ou seja é um sistema bom por sua vez ele tem que ser bem ajustado se me permite até colocar um dos maiores problemas que a gente tem hoje de compost barn é o sistema de ventilação mal ajustado às vezes a gente entra dentro de um galpão de compost barn que a gente não aguenta ficar lá dentro que a gente tem ali um ventilador vizinho comprou numa potência o outro vizinho vai lá comprou uma potência duas vezes maior do que o vizinho para mostrar que aquele compost barn é ainda melhor o que a gente tem? Sistemas completamente desregulados então tem um gás de energia você entra lá parece que está na frente de uma turbina de avião ressecamento de mucosa dos indivíduos leva até a inflamação nós temos problema respiratório das vacas que estão ali naquela cama então tomar cuidado tá? Perfeito a próxima pergunta professor é de Júlio Vitória tá me ouvindo bem professor? Sim ok vamos lá o professor a questão do plano ABC e os envolvimentos espera só um pouquinho acho que deu algum erro aqui bom eu vou ler professor eu acredito que o senhor vai entender o que a a Júlia tentou escrever aqui professor a questão do plano ABC e os envolvimentos COP21 de Paris e as esperanças meu Deus eu acho que que ficou um pouco confusa essa pergunta eu peço desculpas para a Júlia dando continuidade aqui as esperanças para o COP25 que as metas são diminuir a temperatura mundial no que a pecuária pode contribuir ah tá bom eu acho que a Júlia ela faz referência aí são justamente os acordos que nós temos referente ao aquecimento global cujo intuito que nós temos no acordo por exemplo de Paris é um comprometimento tanto das atividades industriais quanto também da agropecuária é no primeiro momento de diminuir e em segundo de estabilizar o aquecimento global como que a pecuária ela ela pode atuar extremamente complicado né quando a gente olha por exemplo trabalho de análise de ciclo de vida né do impacto que a gente poderia ter a gente ainda não tem muito clareza de como que isso pode ser realizado nós temos por um lado alguns criticando que a agropecuária ela está numa quantidade de desflorestamento então está afetando cada vez mais o ambiente mas a minha premissa é nós estamos sendo cada vez mais eficientes nos processos de produção nós temos animais que eles produzem mais com menos em menos área então consequentemente a partir da ciência a partir da tecnologia a partir também dos ajustes das dietas melhores balanceadas nós estamos é contra primeiro para não ou seja produzir com sustentabilidade acho que até agora essa pergunta serviu inclusive para mim para eu aprender bastante que não estava por dentro desse assunto acho que inclusive foi esse o motivo de eu ter um pouco de dificuldade na leitura e se não contemplei pode mandar por e-mail pode contactar por e-mail ok muito bom a próxima pergunta de Poliane Cavallari professor em relação a pecuária os animais com estresse térmico qual o impacto negativo que isso poderia causar em relação a qualidade de carne bom isso aí primeiro depende de quando o animal ele sofreu estresse eu vou falar aqui do estresse por calor depende de quando o animal sofreu estresse por calor se ele sofreu esse estresse por calor em um período não tão próximo do abate geralmente o animal ele consegue recuperar perfeito então nós não temos nós não percebemos que o estresse que o animal sofreu hoje nós iremos perceber esse efeito daqui a um mês daqui a dois meses quando a gente fala de qualidade da carne bom se esse estresse por calor que o animal tem ele é por exemplo crônico o que que nós já estamos observando é justamente a carne de FD esse animal o que que ele tem um menor consumo alimentar consequentemente quando ele chega lá para o abate ele pode ter o resultado de um estresse crônico consequentemente a carne de FD que aí o nível de pH ele não vai conseguir cair da forma que ele deveria ter caído ele vai ficar um pouquinho assim por sua vez quando a gente fala do estresse em si próximo ao abate aí é aquele que pode resultar na carne PSE mas esses indivíduos eles e os indivíduos essa resposta está mais associada à condição de manejo em si do que o estresse por calor que os animais eles sofrerão exceto quando a gente tem por exemplo animais que ao serem transportados são transportados no meio dia com a temperatura extremamente elevada então o que nós observamos também que isso aí impacta a qualidade da carne e aí se é um estresse mais crônico vai estar associado à carne de FD e se é um estresse mais próximo ao abate aí nós teremos a carne PSE Perfeito Dando sequência a Camila Campos perguntou se é possível controlar a temperatura de animais que são confinados em locais abertos como em pastos por exemplo Camila né Camila Campos Camila Campos Camila isso aí também depende vamos partir para primeiro a gente sai do experimental depois a gente vai para a prática Perfeito Bom experimental nós temos uma série de dispositivos nós temos alguns bolos que podem ser utilizados nós já temos também até de forma autônoma na qual a gente tem câmeras termográficas que vão ali o tempo todo medir a temperatura corporal do animal então isso aí é extremamente fácil cada vez mais acessíveis que nós temos esse sistema a pasto o que a gente tem nós podemos pegar esses dispositivos principalmente que a gente coloca chip nos animais tem alguns que é de engolir vai ser temperatura do rumo tem outros que é vaginal coloca no animal e tem outros também próximo por exemplo aqui a veia desses indivíduos você pode mostrar esses indivíduos e ver qual que é a temperatura e também a gente tem animal a pasto nós temos termômetro a laser que pode ser utilizado hoje uma câmera termográfica ela está na base de 3 mil 4 mil reais uma mais simples que a gente tem também ao fazer o manejo desses indivíduos pode fazer essa medição da temperatura então nós temos esses dispositivos mas lógico será que é necessário será que apenas eu pautar no consumo alimentar do animal na frequência respiratória isso já não dá um indício e é sempre o que eu digo às vezes a gente está preocupado demais a comprar termômetro a comprar aparelhos e a gente não olha para o bicho apenas a gente está vendo ali que o animal está ofegante isso já já fala que ele está numa condição de estresse com calor às vezes a gente passa lá num pasto o que a gente está vendo todos os animais na sombra debaixo da sombra competindo por espaço de sombra será que eu preciso de um termômetro para me falar que os animais estão numa condição de calor então o comportamento animal é um dos principais indicadores então se a gente tem ali uma condição que às vezes coloca lá uma árvore aquela árvore está dando sombra todos os animais estão ali estão em estresse com calor exatamente isso o professor inclusive demonstrou em vídeos durante a sua apresentação alguns sinais de estresse por calor então bem como o senhor disse fica muito visível se a gente busca analisar os animais que estão a campo vamos dar sequência para o próximo questionamento Valsemira Domingos pergunta se é possível haver correlação entre estresse por calor com mastite em vacas a pasto isso aí é extremamente interessante também nós temos que o animal ele pode estar em uma menor capacidade de responder contra uma infecção mas outro extremamente interessante aí nós estamos falando então de vacas de leite então se o animal ele está em uma condição de alta temperatura o que ele pode acontecer depois do ordem principalmente quando o esfíncter mamário está aberto deitar então o que que esse animal faz ele está em uma área úmida ele encontra uma área úmida ou ele encontra uma sombra ele vai lá deita para se regular talvez num chão que está em uma condição mais fresca aí pode ser até um chão devido que vaca urinou ali outro animal urinou outro animal defecou ele deita para se regular consequentemente aquilo ali pode ser uma porta de entrada para algum patógeno consequente desenvolvimento de mastigo perfeito isso é é muito curioso como como isso pode acontecer no campo são coisas que a gente não não vê que pode ter uma grande correlação mas faz muito sentido na prática sim a próxima pergunta de para a imunidade animal o que é pior o estresse pelo calor ou pelo frio interessante olha posso te falar eu nunca eu fiz experimento com estresse por calor não fiz com estresse por frio ainda não encontrei literatura associada a isso então não poderia dar uma resposta certeira até gostaria mas já me gera aqui ideias para próximos trabalhos para próximos experimentos quem sabe mas o que que a gente tem o animal ele suporta melhor o frio do que o calor então talvez a gente pode ir para o direcionamento que o estresse por calor possa ser mais prejudicial eu colocaria como hipótese de trabalho olha só gerando gerando hipótese para futuros trabalhos exato exato bom acho que vamos encaminhando aqui para a última pergunta a nossa décima primeira pergunta como eu mencionei lá em cima a gente devido a ter recebido diversas perguntas a gente não consegue contemplar todo mundo mas eu espero que todos que tenham perguntado tenham sido respondidos pelo professor e como o professor mesmo disse a gente falou anteriormente se sobrarem restarem dúvidas nos procurem no e-mail tanto no centro acadêmico quanto direto ao professor a última pergunta então de Bruna Lira aqui no nordeste a água é um problema então como a estratégia ambiental seria interessante o cultivo de árvores ao redor da granja de suínos repetindo a pergunta ela perguntou se seria interessante em relação a água o cultivo de árvores ao redor da granja de suínos é o cultivo né dessas árvores isso é mais lógico né a gente aprende desde o início lá da da zootecnia até a questão de bioseguridade não pode ser frutífera né não pode ser árvore lá que vai passar em comer é vai levar nada porque isso é vetor de doença tá mas ter um sombreamento natural e até um artificial primeiro é extremamente interessante para que a gente possa diminuir a radiação e temperatura quanto a água e sombreamento ele pode ajudar né a gente até tem uma água na temperatura mais uma temperatura amena mas aí eu até faço uma reflexão quando a gente olha a água a gente pensa aí né em colocar uma árvore etc onde é que tá a caixa d'água tem que pensar será que a caixa d'água tá protegida ou ela tá recebendo radiação né 12 horas aí 13 horas e na hora que a gente abre a torneira aquela água sai quente como que tá a tubulação ela tá exposta ou ela tá enterrada então talvez aí né nessa questão da água primeiro onde é que tá a caixa d'água a tubulação ela tá enterrada qual que é a temperatura que a água sai e se após essas medidas numa caixa d'água protegida tubulação também enterrada até com alguma proteção e ainda a água ela chegar quente né o que que pode ser feito justamente um sistema de circulação da água no sistema então o que que pode fazer tem grandes que já utilizam isso né tem tipo lá um um suspiro que a gente fala que aí a água ela é aberta então ela circula em todo encanamento e a gente pega os animais a uma água mais fresca perfeito então pode-se ter esse cuidado aí perfeito professor acho que nosso tempo passou tão rápido né foi pra mim foi muito produtivo esse dia de hoje e como o primeiro dia de um primeiro evento online acho que tava todo mundo meio nervoso aqui do centro acadêmico mas nós agradecemos muito professor pela atenção que o senhor disponibilizou pra nós por todo esse conhecimento que o senhor compartilhou com a gente e infelizmente em virtude né como o senhor disse anteriormente em todo esse problema essa crise não pudemos fazer presencialmente esse evento tenho certeza que também seria muito bom mas graças ao advento da tecnologia pudemos disponibilizar as mesmas palestras a diversas pessoas que de longe né como algumas pessoas nos apoiaram do Tocantins Sergipe que não poderiam se deslocar até Chapecó pra serem espectadores de palestras tão boas como essa bom eu mais uma vez agradeço ao professor por compartilhar os seus conhecimentos com todo mundo que assistiu a live e antes disso eu preciso antes de encerrar a live eu preciso pedir pra todos que estão inscritos no evento olhem o e-mail fiquem de olho no e-mail na caixa de spam porque a gente sempre vai estar mandando notícias dentro da dentro dos seus e-mails e amanhã vai ser encaminhado mais um link né que é para as próximas palestras no grupo do WhatsApp que já já temos dois grupos e pra quem não entrou tem o link receberá pode só clicar no link já entra direto nesse grupo aí e vai para receber maiores informações diga professor tá então já que nós estamos no encerramento eu que agradeço tá pela oportunidade de estar aqui com vocês é sempre um momento de aprendizado né pra mim tanto esses eventos defesa de mestrado doutorado então é um prazer estar parabenizo pela iniciativa de todos sei aí que vocês se adaptaram né a essa nova condição e fica então o meu agradecimento pra todos aí do centro acadêmico também pro Gabriel que né que é integrante aí o professor Pedro também que auxiliou e que eu tive o contato é antes aí dessa participação e aproveito pra fazer um pouco de propaganda né quem quiser as portas da UFV elas estão abertas né tanto para a realização de estágio realização de experimento tanto na área de biocrimatologia na área de sinocultora avicultora bovinocultora falo isso né pelos meus colegas e especialmente agora nós estamos com o processo seletivo pra mestrado e doutorado aberto né então nós temos diversas vagas para ambos os níveis ainda né no meu grupo de pesquisa né que é o grupo de discussão de sinocultura nós temos aí vagas tanto nível de mestrado quando doutorado então todos serão muito bem-vindos à nossa instituição fica aqui o meu muito obrigado perfeito professor tenho certeza que o pessoal vai utilizar desse convite aí no futuro e mais uma vez né pessoal agradecemos muito a todos que assistiram fiquem em casa né como para se para se proteger e proteger os demais essa esse é o nosso dever no momento e assim que pudermos vamos voltar às nossas atividades e claro né parabéns ao dia pelo dia do Zotequinista o professor que já é formado né nós do centro acadêmico e da nossa universidade e de outros que estamos a caminho aí para chegar no mercado de trabalho eu acho que é isso e nos encontramos amanhã em um novo link beleza pessoal um grande abraço e vamos encerrando a live por aqui obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto